Sabe as coisas que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de dizer? Então, essa é a sua chance de falar umas verdades. Faça um filme de 30 segundos e mostre como as coisas realmente são. Seu filme pode ir ao ar aqui na MTV. Se seu filme for ruim, a gente não usa. E se for bom, a gente não paga. Acesse o site da MTV e participe. Sprite. As coisas como são. Acesse o site da MTV.